O dia de brilhar chegou, mas só uma das belas será eleita. Supermodel Brasil 99, a escolha da nova modelo exclusiva da Ford. Direto de São Paulo, Babi apresenta desfiles, poses, estrelas e um show imperdível com Maurício Manieri. Supermodel Brasil 99. Supermodel Brasil 99, oferecimento. Via Uno, seu tempo de garotinha já passou. Coat Jeans Wear. Naninhas, uma declaração diferente para quem você ama. E sempre livre, para quem não abre mão de ser livre, sempre. E sempre livre. E sempre livre. E sempre livre.